Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Souto Fishing Brasil Faz um bom tempo que eu não gravo esse tipo de vídeo pra vocês Um vídeo que não é de pescaria, mas é de alguma dica Hoje, eu mesmo vou trocar o óleo de rabeta do meu motor de polpa No caso, o motor 30 HP 2 tempos, da RIDEA Você pode fazer no seu motor aí, independente de marca, tá? O RIDEA tem a mesma configuração dos motores Yamaha Então, o procedimento e as peças que você vai adquirir de reposição No caso aqui, os O-rings, né? De vedação É tudo do Yamaha, beleza? Bom pessoal, pra fazer essa manutenção, essa substituição do óleo de rabeta Você vai precisar do quê? Basicamente, de um óleo SAI 90 Que é um óleo específico, essa é a especificação do óleo Pra você substituir a transmissão de motor de polpa Ou seja, do óleo de rabeta SAI 90, tá pessoal? Pode ser de qualquer marca, você pode utilizar desde que a especificação seja SAI 90 Você vai precisar de uma bomba, tá? Isso aqui você encontra no Mercado Livre, em lojas náuticas Que é a bomba que a gente vai subir o óleo pra dentro da rabeta, da transmissão Você vai precisar de dois anéis de vedação, tá? Que tem que ser substituído dos anéis que estão Sempre que você for fazer uma subjeção igual de um óleo de cárter de um carro Você tem que trocar os anéis de vedação Principalmente do motor de polpa, por quê? Ele vai de volta pra água, né? Essa parte fica embaixo da água, então ele não pode ter acesso de água, contaminação Senão vai estragar o seu óleo Isso quem garante é o anel de vedação Você vai precisar de uma chave de fenda No caso aqui, uma chave Philips ou uma chave de fenda E um recipiente pra você colocar o óleo Essa rosca aqui Ela é uma rosca que é igual a de garrafa PET Então você pode utilizar esse tipo de recipiente pra colocar o teu óleo Alguns óleos, ele vem com a mesma rosca, tá? Então você pode colocar direto aqui No meu caso, não Um recipiente pra receber o óleo sujo Que você vai ter que... Não pode jogar em qualquer lugar, tá, pessoal? Tem que descartar corretamente todo e qualquer óleo E eu separei aqui uma estopa, né? Um pano pra eu limpar aqui E limpar as mãos também quando for fazer Importante, eu não tô utilizando luvas, pessoal Se você faz isso com mais frequência Se você trabalha com esse tipo de contato com óleos É importante que você use luva nitrílica, tá, pessoal? Pra evitar o contato com hidrocarbonetos Por isso faz mal pra sua saúde No caso aqui, raramente eu vou fazer A minha exposição vai ser muito baixa aqui Então eu tô fazendo sem, tá? Mas use luva Você que trabalha com hidrocarbonetos Trabalha com óleos e graxas É importante que você use luva Pessoal, então aqui, ó Eu coloquei 300 ml de óleo De transmissão dentro dessa garrafa Por que 300? Esse meu motor, ele especifica no manual 250 ml pra troca do óleo de rabeta Mas o que acontece? Quando eu for subir esse óleo aqui Eu tenho... é bom ter um excesso Pra poder jogar pra fora Pra tirar qualquer bolha de ar Que possa ficar aqui Bom, então eu coloquei 50 ml a mais Aqui vem um litro Então eu consigo trocar Três vezes o óleo de rabeta Com um litro desse É barato, tá, pessoal? Custa em torno de 35, 40 reais Um litro de óleo E essa bombinha Eu paguei Se eu não me engano O conjunto todo 130 reais Então eu vou conseguir utilizar Em outras vezes, né? Prestar pra amigos Se você não quiser comprar Você pode ver se algum amigo seu aí tem Eu resolvi comprar Pessoal, primeira situação que eu nunca tinha feito Tentei soltar com essas chaves aqui Não consegui, tá? Pressão muito forte nos parafusos Então eu peguei uma chave um pouco maior Dei uma batidinha nos parafusos No sentido da retirada Pra conseguir dar uma folgadinha E conseguir abrir Agora eu deixei frouxo os dois já Então agora qual que é o procedimento? O procedimento é simples A gente tem que tirar o parafuso Primeiro o parafuso É... Desgotamento, né? Do... Da rabeta Então esse aqui Vejam bem Que quase não vai sair óleo aqui Evidente, né, pessoal? Tá fechado aqui em cima Esse aqui é o parafuso do nível E esse aqui é o parafuso Da troca do fluido Então é importante já É... Tirar aqui ó O anel Sobre essa lente O parafuso, claro Deixar aqui guardadinho Que vai ser reutilizado Ó pessoal O óleo não escorre Porque a gente tá Fechado aqui em cima, né? Então o que a gente vai fazer agora Quando a gente tirar O óleo vai começar a sair com maior força E aí agora a gente vai deixar escorrer Até drenar todo esse óleo É... Da rabeta Veja só pessoal Olha a coloração desse óleo E olha a coloração desse óleo Mesmo somente com 20 horas de uso Tá? Então é importante trocar óleo de rabeta A cada 100 horas Um ano de uso E no caso do motor novo Com acima de 10 a 20 horas É bom trocar A primeira troca Por causa do ajuste das engrenagens Gera sempre algum tipo de desgaste Beleza? Bom pessoal A gente já tá no final aqui, ó Escorrendo bem pouco Importante aqui ó Dá uma olhadinha no óleo Ver se ele tem algum tipo de limalha Pedaços de peça Se tiver obviamente é um problema, né? Pedaços pequenos, né? De metal No caso aqui o óleo não apresenta Nenhum tipo de metal Então Uma garantia aí que a rabeta tá ok Beleza? Tá pingando um pouco aqui ó É pouca coisa Vou deixar o recipiente aqui Coletando esse resto E vamos começar Com o procedimento De bombear o novo óleo pra dentro Tá? Tem um adaptador aqui que serve Pra esta configuração, né? Então tem os Mercury Buritohatsu, Suzuki, Yamaha Cada um tem um parafuso, né? Então vamos colocar aqui Este aqui que é O específico do Yamaha Ou Hideya Já podem ver então O óleo novo Já tá entrando no sistema E agora pessoal O objetivo é que ele Seja bombeado Até sair aqui em cima Beleza? Vamos ver se vai dar Mais ou menos Os 250ml aí Que O manual Apresenta Se precisar A gente coloca mais Ó Pessoal Começou a sair aqui ó Então eu vou fazer o seguinte Vou bombear um pouquinho Mas deu certinho Os 250ml A 300ml Eu vou bombear Um pouco mais Pra que saia qualquer Resto de óleo anterior E também as bolhas de ar Olha aí Beleza? Então o que eu vou fazer agora? Primeiro Eu preciso Colocar os anéis de vedação Então vou pegar um anel aqui Na verdade eu podia ter feito isso antes já, né? Fica a dica pra vocês Já faça antes Já coloque o anel de vedação no parafuso Mas vamos lá Coloquei o anel de vedação aqui E Deixa eu dar mais umas bombadas aqui Pode ter voltado um pouco de óleo Aí E vamos Encostar esse parafuso aqui Já vou deixar pronto aqui no parafuso, né? Porque agora sim Vou tentar perder o mínimo de óleo possível Na abertura Retirada aqui da mangueira, né? Assim que eu tirar a mangueira aqui Eu já Vou fazer Tá com pressão ainda Faz um pouco de óleo O pessoal Tava com um pouco de pressão Bombeio Eu acho que demais Mas tudo bem Bom pessoal Os parafusos já estão Encaixados Agora eu vou Agora eu vou dar um aperto Ok Limpar bem as mãos Para conseguir dar um Um bom aperto final Aqui nos parafusos É isso aí pessoal Aperto final dado Empate para tirar esse excesso de óleo É importante É importante como vocês estão vendo aqui O motor está Na posição vertical Para que a gente consiga tirar todo esse óleo Descartar esse óleo corretamente Limpar essa bagunça E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Dá para fazer esse tipo de manutenção aí Tranquilamente em casa Essas manutenções básicas Você pode fazer você mesmo Beleza? Fechou? 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 Fechou?